Fala galera, hoje vou trazer aqui uma das coisas mais difíceis de aparecer no YouTube que é o GDEMU Aí você deve falar assim, pô Elton, a coisa mais fácil que tem aqui é só colocar aí na barra de pesquisa do YouTube GDEMU vai aparecer um monte, é, vai aparecer um monte de GDEMU, mas um monte de GDEMU clone, né Então pessoal, esse aqui é o GDEMU original Ele é lá diretamente da Polônia É o GDEMU polonês, fabricante original Bom, o que que muda dessa versão aqui pra versão chinesa? O que eu notei que mudou, só foi esse capacitor aqui, que da versão chinesa ele é um pouco diferente Também esses pontos aqui na placa Eu notei que na versão que eu tinha aqui, não era dourada, né, era diferente O slot do cartão também, ele é um pouco maior Né, essas ranhuras aqui na PCB, nessa parte aqui lateral e nessa outra parte aqui, ó O clone, ele tem só de um lado E o original tem aqui em todas Em todos os quatro lados aqui do, da PCB Ele vem com esses pezinhos, igual o Ré vem, né E, o que mais? Ele tá na revisão aqui, 5.5 É, pra quem não sabe, o GDEMU, ele é de 2014, né A maioria das pessoas deve pensar que o GDEMU é de 2018, 2019 Mas ele é de 2014 E, isso aqui, essa aqui foi uma das últimas revisões, né Do GDEMU E, a principal diferença do GDEMU original pro clone É que esse aqui você pode atualizar, né Que ele não vai brincar o console Mostrar pra vocês aqui a versão pastel de flango Vou pegar o drincast aqui Tirar aqui o cartão Então, essa aqui É a versão pastel de flango aí, pessoal Muito bem construída também Tem um slot aqui de metal Porque essa versão aqui que o pessoal chinês tinha feito É... Ela tava quebrando muito o slot Aí eles decidiram colocar Esse slot de metal Pra ficar melhor, né Construído É... Basicamente, os dois mesmos chips Que tem no original Tem aqui também Eu desconfio que Quando eles clonaram o GDEMU Desconfio que alguém Que foi lá no fornecedor do desenvolvedor Pegou o projeto E vazou o projeto Que é praticamente A semelhança é muito... A semelhança é muito igual, cara Muito... É muito, muito parecido, né Vou colocar aqui os dois Aqui pra vocês verem Que é conseguível Esse aqui é o original Né A PCB é fosca, né Gente E esse aqui é o clone A PCB dele é mais brilhante Tá vendo É... Aí dá pra ter uma ideia Mais ou menos Dos dois aí Aí esse clone aqui A revisão dele foi Diz, né Que foi em agosto Do ano passado E aqui o original Como não tem muita coisa Pro desenvolvedor colocar Aqui em termos De construção No GDEMU original Ele tinha... Ele tem essas PCBs Mais antigas lá, né Mas o que vale É o que tá atualizado aqui, né É... Aqui embaixo Ele não dá pra virar, né O outro Aí eu vou instalar Esse aqui No Dreamcast É... Da Tectoy Que tá ali Um azul E eu vou pegar Exatamente o mesmo cartão Que tá aqui Que é esse aqui Que eu uso nesse aqui E vou colocar no original E vocês vão ver Que vão funcionar Daqui a pouco Eu volto aí Eu vou colocar Nesse Dreamcast aqui Ele é... Da Tectoy Ele é um dos lotes Lá dos Dreamcast europeus Que a Tectoy Comprou A preço de banana No final da vida Úxil do Dreamcast Esse aqui ainda É VA1 Então pessoal É... Não quero ser Puritano Nem nada Né Nem defensor aí Dos bons costumes Mas você deve perguntar Por que que você comprou Um GDMO original Que você já tinha um outro Bom cara É basicamente É só pra prestigiar O trabalho do desenvolvedor Né É basicamente por isso Porque Eu já tenho um Ré Que é do mesmo desenvolvedor Já tem um ano Que eu tenho ele E é sensacional E... É mais pra prestigiar O trabalho do cara Que é fantástico Né Se ele não tivesse Feito o trampo Lá em 2014 Provavelmente A gente não tinha É oportunidade De ter hoje O GDMO E a gente tem que Lembrar que o que importa É jogar Né E... Cada um vai Até onde Seu bolso puder Mas quem puder Ajudar lá O desenvolvedor É só entrar lá No site dele Né Excelente Excelente De um vendedor De um vendedor Lá de Minas Gerais Lá de Minas Gerais Aqui de Minas Gerais E frete grátis Ainda Muito bom Pra deixar Naquele acabamento Então vamos lá Daqui a pouco A gente volta E aí pessoal Já tirei A unidade GD-ROM Do Dreamcast Tá aqui Deixei ela guardada Aí pra posteridade Trabalhou bastante Né Agora a gente Vai colocar aqui O molde E depois Colocar Nosso GDMO Original Do Dreamcast Aí pessoal Tá devidamente Instalado Coloquei Esses dois Parafusos Aqui que vinha Na unidade Lá do GD-ROM E mais um ali Pra segurar Aqui não preciso Colocar E aí Tá aí O GDMO Do Dreamcast Bora fechar O console E ver se funciona Né Aí a outra Parte do molde Vai aqui em cima Dessa parte Da carcaça E agora Só Só fechar O Dreamcast Tá aí Bora ligar Aqui a luz Devidamente instalado Acabei tendo que abrir o Dreamcast Aqui de novo Que ele veio com esse parafusão Aqui Que é justamente Pra colocar aqui Ó Ó Que ele aqui Aí Agora sim Parafuso ali Mais os outros Devidamente fixado E aí No Todos e aí e demora um pouquinho porque o cartão tem muita coisa uma coisa engraçada os jogos da atomiz wave o jogos atomiz wave não estão aparecendo aqui no gdmo original todos esses 20 jogos aqui são da atomiz wave aí todos os outros que estão em gdrom estão aparecendo aqui que coisa agora tem que descobrir se o gdmo original trabalha com os jogos da atomiz wave bora colocar aqui um joguinho qualquer colocar o capo conversa snc quer dizer se bem que os jogos da atomiz wave não sei se está em gdi ou cdi tem que dar uma olhada lá tá aí roda então é isso aí pessoal até a próxima aí os jogos da atomiz wave no clone e sem verificar que o o clone também deu bem mais rápido o cartão que coisa em que coisa e aí os joguinhos e o que guia agora o mistério descobri como é que faz pro gdmo original rodar os jogos da atomiz wave todos esses jogos aqui eu tava olhando da atomiz wave que eu tenho estão tudo em gdi que coisa viu cara tô besta tá aí os jogos da atomiz wave agora estão aparecendo eu tinha esquecido de configurar um parâmetro lá no arquivo do gd menu.in aí agora tá funcionando normalmente aí é a versão pessoal 5.20.3 essa que é a versão que o gdmo original roda e a última atualização que tem do clone é 5.5 né e aí e aí e aí e aí . . . está aí o king of fight is new wave Da Tomiz Wave Então é isso aí pessoal Um abraço e até a próxima